É pra mim E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando o carinho Disse que queria ir além Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belifica Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me belifica Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Eu não sei se é verdade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Beijo Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belifica Alguém me belifica Pra saber se é verdade Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é verdade Ou se é verdade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me belifica A vida inteira Se eu não sei se eu Obrigado.